Olá, as minhas pordias, salvações e votos de Bassaúra. Eu sou Eulália Bell, ex-bolseco da associação EGOITV e agora associada mesmo. Cá estamos para fazer a entrega de duas cadeiras de rodas aos nossos beneficiários que cá estão presentes. Januário Esteban Zamba é meu nome, resíduo no Zamba, no Zamba 3, resíduo com a minha irmã. Estou estudando universitário no curso de ciência da habilitação, é que é curso de informática. Aqui eu não conheço muito bem como é curso de ciência da habilitação, mas de um outro grau chama-se de informática, que é um programa total meu mesmo. Vim aqui agradecer por tudo que a associação hoje tem feito, pela ajuda que tem dado. E eu agradeço e não faço para comigo, também para algumas pessoas e que continuem com esse gesto. E também só para dizer, eu encontrei um grande senhor, na qual eu necessitava de alguns valores, que era para poder superar o motociclo e ele me deu um abraço, graças, que nem me gobe, que foi eu e todo, que é o senhor Cunha. De lá, se eu não ia conhecer o senhor Cunha, essa cadeira não ia chegar até mim. Se chegou até mim, alguém me mandou. E eu agradeço muito ao senhor Cunha, por isso que fez. Não tem muito senhor Cunha, eu conheci a associação hoje. E isso eu quero agradecer mesmo para a minha associação e tudo. E continuo a fazer. E só para dizer que eu sou pai de um filho, que já bati várias portas e tudo. Concurso público, nada, sem êxito e tudo, nenhum. Sempre lutando. E sempre o senhor Cunha diz, não desista. Deus existe, acredita sempre em Deus. A porta vai se abrir. Se eu não nivel essa cadeira, ainda vai vir mais coisas. E eu agradeço muito e tudo. E eu sou a Selena Nacanda. Sou a Selena Nacanda. Primeiramente, agradecer a esse Deus tão maravilhoso. E agradecer também ao senhor Cunha. Agradecer também ao senhor Cunha. E agradecer também a essa associação hoje. Eu tenho um filho, tenho dois filhos. Eu sobrevivo da rua. Eu sou de Mona, na rua. Então eu estou aqui. Hoje, conhecer ao senhor Cunha. Hoje, a cadeira de roda. Ele foi um homem tão maravilhoso. Homem de Deus. Ele conseguiu me ajudar. E eu agradeço também a minha associação. Hoje, que conseguiu me dar também essa cadeira de roda. E a dona Amelia, que aqui está. Então, primeiramente, muito obrigada a esta hora, aonde nós estamos. Porque não é fácil ter essa cadeira de roda. Hoje, estamos a fazer a entrega do computador que nós prometemos ao senhor Januário, para ele poder dar continuidade ao seu curso informático. Este foi comprado com a ajuda dos nossos sócios, na Almanha, para ajudar as pessoas mais necessitadas. Aqui tem um carregador. Aqui, por aqui. Para novo. Sim. Para virar. Mais uma entrega, mais uma pessoa beneficiada. Obrigada a todos que colaboraram na compra deste equipamento. Vai ajudar muito o senhor Januário. Quero agradecer. Muito obrigado. Estou sem palavras. Estou sem dúvida. Por causa da organização, o Tunes faz por mim. Muito obrigado. Eu tenho que agradecer a Deus. Mais um comunicador. Vai facilitar muito a minha formação. Muito obrigado por um bom trabalho. Que Deus vos abençoe. Boa sorte. Obrigada. Obrigada, Dezada. Estou em pipa toda. Obrigada. Obrigada. Pode ser. Um, dois, três, 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 dois. Hoje, a organização ofereceu-me, está muito feliz, estou grata por esta vez, maravilhosa que a organização, oito, a organização, oito, ofereceu-me, muito obrigado, estou feliz por isso. Obrigada. 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 Agora, agora, bom dia. Bom dia. demais. Está me agradecendo. porque é mais um avanço que vamos ter em nossa vida. Muito obrigado. Dizer que todo mundo pode fazer o seu melhor nas condições que ele tem, enquanto não tem condições melhores para fazer o seu melhor. Muito obrigado mais uma vez. Olá, ora viva. Eu sou Maria da Conceição Madureira Viva. Sou angolana, natural do Quanzasul. Vivo na Alemanha e vim para aqui agora, para Luanda, para Angola, através da associação Hoje Oito, da qual eu sou presidente, para continuar a ajudar os jovens estudantes. Alugamos esta casa para podermos albergar os meninos vindos das outras províncias para dar continuidade aos seus estudos nas universidades. Por isso pedimos a todos que quiserem ajudar que se juntem a nós para podermos dar as melhores condições a estes jovens. Contamos com você. Não se esqueça. Liga. Olá, eu sou a Cataleca Altina Jorge. Estou aqui para lhe convidar a ser o meu padrinho com apenas 5 mil Quanzas mensais para finalizar os meus estudos no Instituto Politécnico Alvorecer da Juventude, dentro do projeto Hoje Oito. Conto com vocês. Olá, eu sou a Evarista Silvano Chicambi. Estou aqui para lhe convidar a ser meu padrinho, com apenas 5 mil Quanzas mensais para finalizar os meus estudos na faculdade no Instituto Politécnico Alvorecer da Juventude, dentro do projeto Hoje Oito. Conto com vocês. Alvorecer da Juventude, dentro do projeto 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 Amém. Amém, mon âme est toute troublée, viens, mon Dieu m'est sauvée. Amém, mon âme est toute troublée, viens, mon Dieu m'est sauvée.